Música Contecia trazinho e a luz de trás Também a bola não é cair na canaia Eu sou assim, eu sou assim Vou puxar pra lá, vai te apaixonar E a luz da cama, vai te ajudar o meu mar Volta pra mim, volta pra mim Eu sou um pouco de ninguém, eu vou tão roubar pra mim Eu me vi, eu me vi, eu me vi Eu me vi, eu me vi Eu me vi, eu me vi Eu vou te dar amor 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 Eu vou te dar amor